Operação padrão implementada pelos policiais civis desde ontem está deixando mais lento o recebimento de ocorrências trazidas pela polícia militar. Tá complicado, hein? O resultado disso? Mais policiais esperando para entregar os presos. E menos policiamento nas ruas. Porque é o seguinte, o cara chega na delegacia e ele demora a fazer o trâmite lá, despachar a situação, como é que fica? O cara tá ali, tá esperando. E aí o trem tá lento. Vamos torcer para que de fato essa operação padrão termine o quanto antes. Hoje eu vou conversar no programa, daqui a pouquinho, por sinal, vou conversar com o secretário de Educação do Estado, Marco Marrafon. Vamos falar sobre a Secretaria de Educação, como fica a Secretaria de Educação, o que ele está fazendo, quais são as ações dele frente à pasta. Mas vamos aproveitar também para falar um pouquinho da RGA, como que o governo tá trabalhando essa questão, porque a sociedade tá preocupada, né? Tá preocupada. O Wagner Zanã esteve lá na delegacia ontem à noite, acompanhou aí o que está acontecendo com essa operação padrão. E nós vamos trazer a reportagem para você agora. Roda o BT. A greve dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso pode trazer sérias consequências para a segurança pública no Estado. A faixa ali, dos escrivães de polícia, que diz, escrivães de polícia, RGA é um direito nosso, indica que, pelo menos essa categoria dos policiais judiciais civis, está em greve. Na verdade, de acordo com informações que nós obtivemos com os policiais, ninguém está de greve. Todo mundo está trabalhando. Mas está trabalhando rigorosamente dentro do que está previsto no Código de Processo Penal, no Código que regula os trabalhos da Polícia Judiciária Civil, e o mesmo acontecendo com a Polícia Militar. Ou seja, todos eles trabalhando dentro do que prescreve a lei. E de acordo com informações que nós obtivemos aqui, com os policiais, isso é o suficiente para que as viaturas comecem a se acumular no pátio das delegacias. Na delegacia, todos os policiais estão trabalhando. Escrivães, investigadores, delegados. Embora as salas estejam vazias na gravação, os policiais não queriam aparecer nas imagens. Eles estavam lá e trabalhando. Mas seguindo a risca as normas que regulamentam a atuação policial. Acabam deixando mais lento o processo de recebimento dos boletins de ocorrências atendidas pelos policiais militares. E então, a PM fica mais tempo aguardando para entregar as pessoas detidas para a custódia da Polícia Civil. A situação deve permanecer inalterada até que uma solução seja encontrada pelo governo e pelos grevistas. Enquanto isso, os pátios vão se abarrotando de viaturas e policiais. A bandidagem não faz operação padrão, não. Bandidagem é rápida. Olha, eu não sei não, hein. Vamos torcer para que essa situação se regularize o quanto antes. Porque do jeito que está, não pode ficar. Do jeito que está, não pode ficar. Daqui a pouco, né, a gente não tem mais saída. Daqui a pouco não tem mais saída.